Hoje é dia de top 3 esmaltações preferidas utilizando esmaltes da Cora. Vou deixar o nome de todos na legenda pra vocês, tá? Mas presta atenção que são as minhas preferidas. Aquele branquinho lindo, minha filha, com a francesinha nada tradicional. A francesinha diferenciada toda de alumínio, filha. E essa azul esmalte aqua com esmalte íris blue, minha filha, fica uma coisa linda. Passei uma camada do esmalte aqua, segunda camada do esmalte aqua e por cima a terceira camada é do cintilante. E aí, tcharam, tcharam, olha esse resultado. Olha isso aí. Fica um azul lindo com esse cintilante por cima, dá um tom assim mais diferenciado e agora uma esmaltação branca pra quem gosta de branco. Passei duas camadas do esmalte com esse fundo mais branquinho e por cima eu passei um cintilante também da Cora. Gente, sério, a combinação perfeita existe e é essa aí. Porque o negócio ficou chique, lindo, maravilhoso. Olha isso aí, minha filha, e me diga. Diga, se não fica um negócio lindo, maravilhoso. Dá até vontade da gente casar com essas unhas assim, bonita, desse jeito, filha. Das três, essa é minha preferida. E a sua preferida, qual que é? Olha, que logo logo tem mais três aí, viu? Pra exceção. Então... E aí